Perdeu alguma novidade do mundo dos concursos? Não se preocupe, o resumo de notícias está no ar e vai te contar o que aconteceu de mais importante esta semana. Só antes de começar aqueles pedidos, dá o like porque ajuda o YouTube a entregar para mais e mais pessoas esse conteúdo, se inscreva no canal do QC que tem aula gratuita rolando todos os dias e muito e muito mais para sua preparação. O assunto do momento dos concursos públicos é o CNU, mas antes dele, vamos começar falando do MPU. Esta semana, o veto do presidente Lula sobre a mudança de escolaridade do cargo de técnico entrou em pauta no Congresso Nacional e saiu da pauta. Por enquanto, o nível médio continua sendo requisito. Outra notícia da esfera nacional é que a presidente da Caixa Econômica afirmou que o novo edital poderá sair até o início de 2024 e eu vou ler aqui as aspas dela. Espero que seja até o início do ano que vem, reforçou a presidente da empresa pública. Nesta semana, o projeto que cria a Lei Geral da Polícia Civil foi aprovado pelas Comissões de Segurança Pública e Constituição de Justiça do Senado Federal. Agora, o texto segue para a votação no plenário, com pedido de urgência. O PL institui os princípios e diretrizes a serem seguidas pelos estados quando elaborarem ou reformularem suas leis orgânicas sobre as corporações. Agora vamos falar de editais publicados e o grande destaque é o edital da EBC com 695 vagas imediatas e também vagas em cadastro de reserva para cargos das áreas médicas, assistencial e administrativa. As vagas são de níveis médio e superior e os aprovados serão lotados nos hospitais gerenciados pela EBC pelo todo o país. As inscrições já estão abertas no site do IBFC, que é a banca do concurso, e vão até o dia 30 de outubro. Outros editais foram publicados esta semana e eu vou destacar aqui os editais de conselhos regionais. O CRA do Rio de Janeiro publicou edital com 44 vagas, divididas entre imediatas e cadastro de reserva. As inscrições já estão abertas pelo site do IBID. O CRT de São Paulo também publicou edital com vagas em diversos cargos e o CRB da 15ª região, sediada na Paraíba, com 50 oportunidades para formação de cadastro de reserva. Tanto o CRT quanto o CRB têm o Quadrix como banca e as inscrições para ambos já estão abertas. Passando agora para os editais que estão prestes a sair porque definiram a banca esta semana. O INPE e a Assembleia Legislativa de Tocantins escolheram a FGV como banca do concurso. A Imbel e o TRF-5 para a área de apoio definiram o IBFC. E a CGE do Rio e o INPI contrataram o SEBRASP. Agora sim, vamos falar do CNU, do Concurso Nacional Unificado. É que, dentre muitas notícias envolvendo o concurso, esta semana o grande destaque é a publicação do regulamento do Concurso Nacional Unificado. O documento traz a oferta de 6.640 vagas, a confirmação que a primeira etapa será composta por uma prova objetiva ou prova objetiva mais discursiva de acordo com as especificidades temáticas de cada bloco e a segunda fase contará com uma prova de títulos. O documento ainda frisa que fica a critério de cada órgão a aplicação das etapas adicionais conforme a legislação específica de cada cargo. Outra informação importante sobre o CNU tem a ver com os prazos. Segundo o regulamento, a comissão tem até 22 de novembro para definir a banca organizadora. Lembrando que o edital deve ser publicado até 20 de dezembro de 2023 e as provas são previstas para março do próximo ano. É isso! Essas são as principais notícias do mundo dos concursos nesta semana. Dê o seu like, compartilha esse vídeo nos seus grupos de estudos. Se inscreva aqui no canal do QC porque tem aula gratuita e muitos e muitos e muitos outros conteúdos que vão te ajudar na sua preparação. Até a próxima!